Salve família, vamos gravar um mobivlog ali, vou ali fazer um bagulho ali no centro, mas não é nóis, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Tamo junto, família. O vlog rápido, chave pra vocês que acompanham, que sempre me apoiam, tá comigo. Os que me invejam, mano. O beijo no coração, porque esse coração tem que ser melhor, tá ligado, né? Aí tamo junto, rapaziada. O fé em Deus é já a nossa cameta que é aí, mas o fé em Deus, tamo junto. Valeu, frio, 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 frio.